Olá, está começando agora mais uma edição do AgroRecord. Veja os destaques de hoje. Está chegando a época da colheita de mel. Vamos mostrar o manejo correto das colmeias para melhorar a produção. Corpo de Bombeiros alerta sobre cuidados para proteger as propriedades rurais contra os incêndios. Um produtor investe na plantação de limão China e consegue uma boa produtividade. E aí, você já pensou em se mudar da cidade para um lugar tranquilo, perto da natureza? Muita gente já escolheu esse caminho e foi morar numa ecovila. Tudo isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Agricultores de Goiás se preparam para a colheita do mel que começa em agosto. Até lá, muitos cuidados com os apiários são necessários para ter uma boa produtividade. Nossa equipe desembarcou na zona rural de Roselândia, distrito de Bela Vida. É ao lado desta plantação de laranjas que as irmãs Moriane e Natane mantêm oito apiários com 160 colmeias. Elas se preparam para a época da colheita do mel, que acontece uma vez por ano entre os meses de agosto e setembro. As irmãs aprenderam as técnicas com o pai, que já trabalha com apicultura há quase 30 anos. A presença de realeira indica que elas estão preparando para enxamear ou então que a rainha morreu acidentalmente. Exatamente, é isso aí. Desde criança a gente sempre acompanhou meu pai na apicultura. A gente também foi a congressos de apicultura, fiz cursos no Senar, no Sebrae. Mas o nosso maior professor foi meu pai. E como é que foi aprender isso do seu pai? Ah, é uma honra, né? Porque ele tem 26 anos de profissão e ele trabalha com isso justamente para passar para a gente, para nos dar um futuro nessa área que é a que a gente mais ama fazer. E é muito difícil? Ah, quando se faz com amor tudo fica fácil. Mas isso não quer dizer que ele deixou a responsabilidade toda para vocês, né? Ele sempre orienta. Isso. Nesse último ano ele está pegando mais firme, nos ensinando, porque ele vai passar totalmente para a gente e depois ele quer ir nos apiários só como visitante. Como foi para você abrir mão do emprego formal carteira assinada para investir na apicultura? Depois dessa pandemia, quando eu estava de quarentena do meu trabalho, a gente recebeu férias, eu percebi que a procura pelo mel foi muito grande. As pessoas estão realmente mais preocupadas com a saúde. Então, esse momento foi o que eu percebi que já podia sair do emprego formal e investir ainda mais na minha profissão, que é o que eu sempre gostei de fazer. E foi o momento certo. Então, agora eu vou investir só na apicultura, que é o que eu gosto de fazer. E a gente sempre teve planos e sonhos nessa área. E nós vamos fazer nosso negócio crescer a partir de agora. Nesse momento agora, a gente está trabalhando quase todos os dias. Cada dia a gente vai num apiário, fica de olho, acompanha a evolução da colmeia. Então, vamos nos preparar para a gente conhecer esse trabalho e ver como que é a preparação da colheita do mel. Hoje, as duas se dedicam exclusivamente à criação de abelhas, que nesse período precisa ter um manejo diferenciado para garantir uma boa produção. A estimativa de safra deste ano é de 5 toneladas de mel. A parte de baixo é o ninho. Aqui é uma tela excluidora de rainha. Essa tela serve para a rainha não passar para cima. Por ela, só passam as operárias. Então, as operárias colocam o mel aqui e a rainha bota aqui. Por isso, na hora de tirar o mel, não vai ter nenhum filhote junto. E como é essa obstrução, então, que você vai fazer agora? A obstrução do ninho, vou mostrar para vocês. A gente gosta muito de trabalhar com esse suporte coletivo, vocês estão vendo, porque não vai nada no chão. Durante as gravações, um enxame veio até o nosso encontro. Quando ameaçadas, as abelhas protegem a todo custo as rainhas e as colmeias. Veja como as abelhas atacaram o nosso cenegrafista. Deixa eu mostrar para o nosso anegrafista como ele está nesse momento aqui. Olha, a quantidade de abelhas que estão circulando por ele aqui. O André Luiz está aqui mostrando para a gente. E é uma sensação ruim, não vou negar não. Olha aqui a quantidade de abelhas. Deixa eu mostrar de novo. Olha aqui. E é difícil trabalhar desse jeito, olha. Mantendo o foco. Inclusive, aqui a gente está bastante protegido, né? Isso. Porque se alguém estivesse passando por aqui e encontrasse com umas colmeias como essa, possivelmente seria fatal, né? Com certeza. Aqui, se a gente estivesse em roupa em questão de dois minutos, a gente já teria desmaiado. Aqui em cima já tem bastante mel. Essa aqui é a tela excluidora, por onde só as operárias passam e a rainha não consegue passar por ela. É verdade que numa colmeia dessas chega a ter até 400 zangões? Isso mesmo. Chega a ter 400 zangões. Principalmente nessa época, que é onde acontece muita enxameação, até mesmo das colmeias que estão na natureza. E com essa enxameação vão nascer muitas rainhas. E aí é preciso zangões para poder fecundar essas rainhas que vão vir. Uma colmeia como essa aqui chega a ter 120 mil abelhas. Isso mesmo. Isso todas trabalhando quase que ao mesmo tempo. Isso. O trabalho que a gente fez aqui, como vocês podem ver, para preparar para a colheita, foi de tirar o excesso de mel aqui embaixo e colocar favos como esse aqui, ó. De cera alveolada, cera nova. Nesses favos, a rainha vai botar os ovos. Vamos mostrar aqui. Então, esse aqui. É um quadro novo. As abelhas ainda estão puxando, terminando de puxar os alvéolos. E é nesses quadros aqui do ninho que a rainha vai botar. Esse aqui ainda não tem ovos. Eu vou mostrar um para vocês que ela já começou a botar. Aqui, ó. Esse é um quadro já com crias que estão para nascer. Com mais ou menos 21 dias, começam a nascer as operárias. E vai ser exatamente no pico da florada, que é em agosto e setembro. Então, a colmeia vai estar com capacidade total de produção de mel em chames bem populosos. Natana, o pessoal está em casa entendendo. Então, essa parte de baixo aqui seria o ninho das abelhas, certo? Exatamente. É onde a abelha rainha fica. E esse espaço é só para ela colocar os ovos. Um favo, para estar pronto para ser colhido, ele precisa estar totalmente alveolado. Por quê? Os alvéolos que estão abertos com um pouco de mel, ainda contém umidade nesse mel. Então, as abelhas nutrizes, que é no início da vida delas, que elas ficam responsáveis por transformar o néctar em mel, elas estão, nesse momento, tirando a umidade do mel que está aqui. Esse que já está alveolado, que é tampado de cera, ele já está com a umidade na quantidade certa e o mel está pronto para ser colhido. Então, a gente está esperando só elas completarem. Todo o ciclo aí, né? Todo. E acredito que daqui a duas semanas nós já vamos começar a colheita. Agora, eu queria que você explicasse para a gente que esse movimento das abelhas é o que vai garantir a pureza do mel, né? Porque aí vai tirar a umidade, no máximo 20% de água, o restante é só pureza. Isso. Elas batem as asas e esquentam a colmeia para poder evaporar essa umidade que está no mel. Aí depois a gente retira esse quadro, né? Isso. E depois a gente vai fazer todo o processo para poder colocar no mercado, né? Isso mesmo. Para a gente saber se uma rainha é forte, é boa, é jovem e tem uma genética boa, a gente tem que olhar a postura dela. Essa rainha, eu sei que ela é muito boa, porque ela está botando quase que no quadro inteiro. Cada lado desse tem 3 mil alvéolos e a rainha chega a botar 3 mil ovos por dia. Então, aqui ó, ela botou quase os 3 mil ovos num dia só. Isso só uma rainha jovem e com uma genética boa consegue fazer. Natana, e para o pessoal de casa entender, qual a diferença desse processo que vocês estão fazendo aqui, que é totalmente manual, para a colmeia normal que a gente encontra na natureza? Muita gente acha que por elas serem criadas em caixas próprias, é um mel industrial. E não confiam tanto nesse mel quanto colhido direto na natureza. Mas as abelhas que estão aqui vão nas mesmas flores, nas mesmas floradas das abelhas do campo. A diferença é que aqui a gente tem uma questão maior de higiene. A gente consegue manusear bem mais fácil, colocando as melgueiras, colocando espaço para elas trabalharem. Vocês agora estão com uma parceria, com uma plantação, um consórcio de girassóis, para poder fortalecer esses enxames que vocês utilizam na produção de mel. Porque teve uma época que vocês tiveram prejuízo, porque as abelhas acabaram morrendo por causa de defensivos agrícolas. Isso. No ano retrasado, nós tínhamos um apiário próximo a uma lavoura de girassol. E a nossa experiência foi muito ruim, porque esses agricultores não tinham a consciência da agricultura ecológica, do manejo correto na aplicação de defensivo agrícola. E a gente acabou perdendo muitas colmeias por causa desses defensivos agrícolas. Mas nesse ano, nós tivemos a oportunidade de fazer uma parceria com os agricultores e produtores de girassol. E eles fazem o manejo correto, aplicam os defensivos no momento em que as abelhas não estão no campo, que é na hora que o sol está quente, durante o dia. E foi muito bom para nós, porque nós fortalecemos os enxames que estavam mais fracos, produzimos cera, produzimos mel, as abelhas coletaram pólen e os enxames estão bem mais populosos e preparados para a colheita. O resultado de todo aquele trabalho que nós mostramos é este aqui. Lá para setembro, o mel vai estar todo engarrafado e colocado no mercado aqui da região da Grande Goiânia. Agora, lembra daquele favo que a gente estava mostrando? Ela trouxe para a gente aqui, para a gente provar, né, se realmente o mel dessa produção aí, ele é saboroso ou não. Tem o queijinho Minas aqui também, que daqui a pouquinho a gente vai provar. Só mastigar igual o tipo de... É? Isso. Gente, eu quero mel só assim agora. É um trabalho demorado, mas para vocês duas vale muito a pena. Com certeza. Esse mel é predominante da flor da laranjeira, porque o apiário fica do lado do pomar, lá onde a gente estava. E tem uma diferença, né, na textura, na cor, dependendo onde os apiários são montados, né? Isso. Depende da vegetação que tem lá. Esse é do lado do pomar, então é um mel mais claro, mais cítrico e muito suave o da laranjeira. Uma delícia, viu? Parabéns para vocês. Muito obrigada. Sucesso na produção desse ano, que deve chegar aí a 5 toneladas. Isso. A gente acredita que vai ser por volta de 5 toneladas. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Agrinho é um dos maiores programas de promoção social e de educação do Senar Goiás, que reúne todo ano professores, alunos e os familiares desses alunos numa grande festa de premiação. Esse ano, a celebração teve que ser adiada por causa da pandemia do coronavírus. Mas o programa está com outra formatação e muitas novidades. Quem veio contar para a gente é a coordenadora do programa Agrinho do Senar Goiás, Fátima Araújo. Já estava com saudade de te receber aqui. Com as aulas virtuais, as ações do Agrinho, como ficaram? Foram suspensas? Elas foram estendidas para até 2021. E aí, tivemos mais tempo para fazer atividades que antes não estavam cabendo dentro de um ano. Então, o que acontece agora? Aquilo que faria dentro do quintal da escola, num canteiro, por exemplo, uma iniciativa tecnológica de autoirrigação, está sendo feita num quintal de casa com a vantagem de maior interação com a família. Então, essas crianças estão desenvolvendo em casa o que antes era desenvolvido em outro local. Exatamente. Com a devida orientação remota dos agentes educacionais pela instituição de ensino e com o nosso direcionamento lá para os coordenadores. Com a extensão da 13ª edição, o Senar Goiás preparou alguma ação específica para este ano? Sim, vem aí uma novidade, um desafio para 2020, com premiação, inclusive. Fiquem atentos, porque está muito bacana isso para acontecer em 2020 e o concurso permanece para 2021 a premiação. Mas as ações já estão acontecendo desde agora. A premiação interessa, hein, gente? Aí tem que participar. Outra novidade é o aplicativo. Qual que é a proposta desse aplicativo, já que as nossas crianças estão tão digitais? Então, e o tema desse ano favorece, que é justamente tecnologias e tal. Então, o aplicativo, ele vem numa nova versão, ele foi atualizado. Isso para iOS, para Android, já está disponível para baixar. Quem tem a versão anterior do aplicativo precisa apagá-la do celular para baixar essa nova. Depois as atualizações serão constantes. Então, ele está muito voltado para a interação com os professores, com os aprendizes, que são os alunos e seus familiares. Desafios, bônus, está muito bacana mesmo. Eu já vou baixar o aplicativo para o meu filho, inclusive, que ele gosta muito dessa questão. Tem muito quiz, né, para as crianças ficarem respondendo. Nesse tempo, elas não se afastam do agro e também vão desenvolvendo criatividade, despertando mais o intelecto, especialmente aí para essa sessão que é agricultura, agronomia e outras coisas, né? Exatamente. A ideia é bem essa. Muito bom, muito bom saber que o Senar tem essa ala dedicada às nossas crianças. Sofreram bastante, estão sofrendo, ficando quietas em casa na pandemia, né, Fátima? Obrigada pela sua presença, viu? Ok, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui novamente falando de um assunto tão interessante que é a educação. São ótimas notícias nessa época, né? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ainda hoje, começa a segunda-feira, a Semana da Agricultura Familiar. A programação será toda digital e vai ter palestras sobre criação de camarão, crédito rural, manejo de pastagem e muito mais. E a seguir, você vai ver que os bombeiros vão falar sobre os cuidados que o produtor precisa ter no campo para evitar incêndios. A gente volta já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, um produtor rural de Nova Veneza investiu na plantação de limão China. São cerca de 600 pés e cada um produz até 10 caixas da fruta por vez. Bom de caldo, cheiro de tradição. Só a imagem já dá água na boca. Olha só. Televisão ainda não passa cheiro, né? Mas eu posso te contar. Só o cheiro do limão China já cura. Agora, isso aqui é que dá água na boca da gente, ó. Olha só. O limão China em Goiás é bem conhecido. O pé é cheio de espinhos e, em algumas regiões, pode ficar bem alto, como nessa plantação aqui na fazenda, onde o seu João planta em Nova Veneza. Se a gente for ver a proporção da minha altura para a altura dos pés de limão, eu tenho 1,62m. Olha só a altura desses pés de limão China. Geralmente, a gente vê eles um pouquinho menores, né? Aqui, ó, ainda estão meio verdes ainda. São 600 pés de limão China aqui em Nova Veneza. Já é uma segunda produção aqui que o seu João esperou ansiosamente, porque o cultivo do limão China, ele necessita de bastante mão de obra, né, seu João? É, a mão de obra dele tem que bater um remedinho para não dar um acro, tem que porfarizar de vez em quando. Nada muito. Porque senão ele dá muita cinza, uma cinza nele, ele fica ruim de comércio. Ele fica lisinho, ele fica melhor de comércio. Mas essa crostinha que a gente vê aqui no limão China é bem característico da variedade que ele é, né? É, já é o sistema dele, né? Já é característica dele mesmo, né? É, é isso mesmo. Seu João, esse pésão de limão aqui que a gente vê, ó, está bem carregadinho, é um pé bastante alto. Essa lavoura do senhor tem quantos anos? Tem sete anos. Agora que está produzindo? É, ano passado ele produziu, e esse ano de novo. Esse ano o senhor já colheu uma vez? Já deu uma catada nele, e agora está esperando daqui dois meses panhar de novo. Panhar de novo, olha só. Esse pé aqui, ó, já tem alguns amarelando, ó. O senhor já tem que ficar de olho daqui mais ou menos uns dois meses, senhor João? É, uns dois meses. Chega tudo, né? É, vai chegando tudo. Esse pé de limão aqui produz mais ou menos quantas caixas de limão? Quando ele carrega mesmo, bastante, ele dá dez caixas por pé. É uma boa produção, senhor João. De oito a dez, por pé. O senhor tem um pouco mais de trabalho quando vai formar o pomar do senhor, né? É. Mas depois fica mais tranquilo, né? Não, depois que ele cresce, aí já fica mais fácil, né? Do jeito que está aqui, qual que é a manutenção que o senhor tem que dar? A manutenção aqui agora é só bater um remédio para cinza e, de vez em quando, põe um adubinho. Que tipo de adubo que o senhor usa aqui? Adubo de cova mesmo. É? É. E precisa de podar, não? Não, precisa não. Olha aqui que beleza, senhor João. Quando o senhor olha assim, o senhor fica satisfeito de ver essa quantidade? Fica, fica satisfeito. Esse limão aqui, ó, do senhor João, ele ainda vai crescer um pouco mais e ele vai amadurecer, ele vai ficar graúdo, né? Vai, vai ficar graúdo. O produtor agora se prepara para a próxima colheita. Na parte de baixo lá nós já está coelhando. Agora aqui em cima vai demorar mais uns dois, três meses. E esse aqui? Esse aqui, é. Então ele ainda cresce mais um pouco? Ele cresce mais e vai colorindo, vai amarelando. Vai amadurecendo? É amadurecendo, vai amadurando. O sabor é azedo, mas o limão está com o mercado até bem doce, né, senhor João? O senhor vende para a Ceasa? Eu vendo no Ceasa. Quanto é que está o preço do limão? Hoje é de 20 a 25 hoje. A caixa? Com quantos quilos? Às vezes algum dia vende 30 reais uma caixa, mas a maior parte, agora o comércio, o Taiti está barato, aí ele vende mais barato um pouquinho porque o Taiti é mais caro, né? E esse aí vem na faixa de 20 a 25. Por que o senhor escolheu o China para plantar? É porque o Taiti aqui na região de Nova Veneza, ele não produz bom, ele não dá caldo, ele fica duro. E esse aqui está com bastante caldo, mesmo estando novinho aqui, na imagem dá para ver o limão com bastante caldo. O senhor espera colher quanto de limão aqui no total, senhor João? Esse 600 pé aqui deve dar umas 300 caixas. Na hora que ele crescer bom, vai dar umas 300 caixas. Esse tempinho mais fresco, o limão gosta ou não? Gosto. Esse tempinho mais fresco, o limoeiro gosta muito e sabe o que a gente gosta com esse tempinho? Esse cafezinho aqui, está até saindo fumaça. Olha, esses dias eu estava lá no Atacuadão, sabe o que eu encontrei lá, gente? Isso mesmo, o nosso café preferido, o café do sítio. Cada dia que passa esse verdadeiro café raiz vai mais marcando presença, fazendo a diferença em todos os mercados e supermercados da região. Mas o lugar onde tem que estar mesmo, sabe onde é? Lá na sua casa, aí mesmo. Então leva e aprecia, porque é muito saboroso. Cadê a nossa música para alegrar o dia, hein? É o café do sítio, pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir. Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio, pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz. Aqui sim, aqui é café raiz, gostoso, saboroso. E eu gosto de tomar o café do sítio sem açúcar. É pra sentir ainda mais esse sabor, né? Olha, nesse período de seca, é muito comum a gente ver fogo em vegetação. O ano passado, nós tivemos recorde de focos de queimada em todo o estado. O Corpo de Bombeiros alerta que é preciso ter alguns cuidados pra proteger as propriedades rurais em caso de incêndio. Quando a gente olha para imagens assim, dá até uma tristeza. Nosso cerrado em chamas. Animais que acabam morrendo por conta do fogo. E que, na maioria das vezes, o incêndio é provocado pelo ser humano. O seu Edson não teve uma experiência muito boa. A chácara de cinco alqueires pegou fogo e o prejuízo foi grande. Sem pastagem, precisou alugar pasto para 40 vacas. E, além disso, teve que complementar a alimentação com silo e ração concentrada. O gado precisou ficar quatro meses em pasto alugado. E a despesa só aumentou. R$ 25,00 por cabeça. No final, o gasto foi de R$ 4,00. Eu não podia vender o gado no estouro ali, porque não ia ter preço. Consegui aluguel. Mais outro aluguel, porque eu já pagava da chácara, né? Um aluguel da chácara. Queimou. Eu tive que tornar, realugar outra chácara pra segurar aquele gado que estava em risco de queimar. Até hoje, seu Edson não sabe dizer como o fogo começou. Mas uma coisa é certa. Qualquer sinal de fogo ou fumaça já deixa o seu Edson preocupado. Hoje eu não posso ver clarão à noite. Pra mim já é um fogo. Isso é um trauma que eu já tenho. Para evitar uma queimada, o aceiro é o mais recomendado para proteger a fazenda. É, de agora até meados de outubro, a paisagem vai ser essa aqui no centro-oeste do Brasil. Estamos no período da seca e enquanto as chuvas não retornarem, cada vez mais a umidade do ar vai abaixar. E é claro, as pastagens vão secar ainda mais. E já não é difícil encontrar em muitas propriedades folhas secas, galhos, árvores, sem nenhuma folha. E o capim, assim ó, totalmente seco. Qual é o jeito certo de fazer um aceiro então para evitar que se o fogo pegar na beira da rodovia e que passe para o seu pasto? Isso é muito bem lembrado. Porque isso aí é uma coisa que a gente tem que ter no início da seca. É proteger para o lado nosso, o lado de dentro. Capinar, tirar o lixo, que é o capim que a gente corta, e com essa meia de consumir ele para ele não secar ali. E a gente tem que proteger o lado da gente e o outro lado. Como aqui é uma pista, uma estrada, é muito largo. Para a gente capinar tudo. É muito largo, né? Dá para ver lá. Aí a gente faz em média de dois metros de aceiro. Muitas vezes ele consegue fazer esse aceiro até com enxada, com enxadão, junto com a família, com os vizinhos, ele consegue fazer isso. Para facilitar o trabalho ele pode estar utilizando algum tipo de maquinário, né? Um maquinário aí, um trator com lâmina, com algum tipo de grade, ele vai conseguir otimizar o serviço dele. E principalmente, como você citou, nas margens das rodovias. Porque a gente sabe que a maior parte dos incêndios são provocados pelo ser humano. Infelizmente, a falta de consciência. Então, é o local onde vai estar transitando pessoas. Uma pituca de cigarro, ou às vezes até a maldade das pessoas mesmo, para o carro na rodovia e coloca um incêndio. E se você tiver ali, à margem da rodovia, um local acerado, você vai estar evitando bastante a propagação desse incêndio. Os dados do Corpo de Bombeiros de Goiás revelam que, de janeiro até agora, já foram registrados mais de 2.760 focos de incêndio. Destes, mais de 600, só na primeira quinzena de julho. Os incêndios florestais, eles têm uma série de prejuízos. São muitos, né? A destruição aí da fauna, da flora, a poluição do meio ambiente, essa fumaça, ela prejudica as pessoas, causa problemas respiratórios. Em ambientes urbanos, a fumaça vai estar prejudicando a rede elétrica, afugentando os animais para dentro de casa, além dos patrimônios à vida e ao patrimônio. O perigo da queimada vai muito além do prejuízo ao fazendeiro, aos animais e à benfeitoria. A fumaça perto das rodovias pode causar acidentes e até mortes. É um problema muito grave e que pode ser evitado se as pessoas tivessem mais consciência das consequências causadas pelo fogo. E nesta época, até um foguinho bobo no monte de lixo ou um monte de folhas perto de casa é um perigo danado. A gente tem casos de cidadãos que param na beira das rodovias, vão lá, incendeiam, colocam fogo só para ver o mal. E, infelizmente, isso prejudica muito, prejudica muito a sociedade. Prejudica porque quem está passando na rodovia e acaba encontrando um incêndio no meio do caminho, por exemplo, tem acidente de trânsito, né? Nosso amigo caminhoneiro sofre com isso muito, rodando pelas estradas do Brasil. E esse tipo de incêndio também pode destruir lavouras inteiras e trazer prejuízo para os nossos produtores rurais. Então tem que ter consciência e bom senso, né? Agora a gente vai saber do nosso mercado as cotações dessa semana. Vamos acompanhar comigo aqui. O preço da soja, preço médio semanal, a saca de 60 quilos. Em Silvânia, R$ 105,25. Em Acreúna, R$ 103,67. A variação da semana em Goiás é positiva em 0,4%. 0,04%, viu? A gente acompanha também agora aqui o mercado do boi gordo. Preço médio semanal, arroba a vista. Em Palmeiras de Goiás, R$ 203. Em Porangatu, R$ 205. Aqui a variação da semana em Goiás é positiva em 0,89%. Tem que ficar de olho, né? Olha, a gente está na época da colheita de feijão. O Elias Mendes mandou para a gente imagens de uma colheita de feijão numa fazenda no município de Santa Fé de Goiás. E de acordo com os dados da Conab, o Estado deve produzir 167 mil toneladas de feijão terceira safra. Na produção total das safras, Goiás deve colher quase 330 mil toneladas desse grão que é tão importante na nossa vida, né? Não pode faltar. Ele sempre acompanhado do arroz. Olha, a seguir, para fugir da grande movimentação das cidades, muita gente está indo morar nas Ecovilas, que são lugares mais tranquilos, perto da natureza. Já voltamos com o AgroRecord e começa nesta segunda e vai até sexta-feira, a Semana da Agricultura Familiar em Goiás. A programação será toda digital e vai ter palestras sobre crédito rural, criação de camarão, queijo artesanal e muito mais. E para falar sobre esse evento, nós estamos recebendo aqui o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos Lima Neto. Seja muito bem-vindo, secretário. Qual que é o objetivo dessa Semana da Agricultura Familiar? Qual a importância para os pequenos produtores? Bem-vindo. Uma ampla programação que foi montada, construída em especial para os agricultores familiares. De uma certa forma, um trabalho que temos feito na Secretaria da Agricultura de fortalecer todo o setor agropecuário do nosso estado de Goiás. E agora, em especial nesta semana, do dia 20 ao dia 24 de julho, promoveremos uma série de ações juntamente a esse público, com propósito, acima de tudo, de transferir um pouquinho de conhecimento, de transferir um pouquinho de tecnologia e dar oportunidade a todo esse público, aos estudantes, aos universitários de ciências agrárias, aos agricultores familiares, a todo o público realmente que se interessa por esse setor de estar ali e se aperfeiçoando cada vez mais na atividade dentro da sua propriedade rural. Extremamente importante, porque o trabalho do homem do campo não para e muitas vezes ele precisa se organizar e não sabe o que fazer. Nós falamos aqui de algumas palestras que serão oferecidas. Tem outras que o senhor gostaria de destacar aqui? Bom, o setor como um todo é bem diversificado, hortifruti e grangeiros, a parte de tomada de crédito que os produtores têm a oportunidade de se aperfeiçoarem. Todo o contexto de, acima de tudo, nessa pandemia de prevenção que o produtor deve ter, onde a atividade agropecuária não paralisou. Se a gente totalizar, dentro de um estudo que nós fizemos, a radiografia do Agro em Goiás, nós temos 95 mil agricultores familiares, uma ampla, realmente um público muito amplo, em que terão ali, naquele momento, em toda a programação que foi montada, a oportunidade de se aperfeiçoarem, em especial, no tema específico, seja na atividade leiteira, seja na piscicultura, seja no hortifruti e grangeiro, enfim, toda uma diversificação em que todos tenham toda a programação à disposição e realmente aproveitem esse momento para que eles possam ali, dentro da sua propriedade, estarem levando aquele conhecimento e ampliando cada vez mais a sua produção. Com certeza é uma semana enriquecedora, né? Agora, como é que faz para acompanhar essa programação? As pessoas precisam fazer alguma inscrição, pagar alguma coisa? Só para a gente deixar claro. Uma iniciativa totalmente gratuita, promovida pelo governo do estado de Goiás, através da Secretaria da Agricultura e suas jurisdicionadas, Agrodefesa, Ematera, SEASA, o apoio do SENAR e todos terão ali uma plataforma virtual, tendo a oportunidade de acessar o site da Secretaria da Agricultura e através do YouTube, tendo acesso a todo o conteúdo que será disponibilizado. Certo. Olha, gente, eu dei uma olhada ali na tabela da programação e eu fiquei encantado, porque nessa época do ano, o pasto está muito seco, a gente está com o clima muito seco. O que esse produtor vai fazer? Você, por exemplo, e eu sou muito ligada a queijo, secretário. O senhor sabe que eu sou mineiro, então eu defendo muito os produtores de leite, de queijo e tem gente que está aí há muito tempo buscando a questão do selo também para as queijarias artesanais. É importantíssimo você acompanhar isso e tem também aquele lado gostoso dessas palestras que vem do lado da culinária e da gastronomia também, né? Exatamente. A regulamentação do selo arte, que é promovido pela nossa Agrodefesa, Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, será debatido esse assunto, esse tema. Na culinária, nós teremos a participação especial do Senar, passando um pouco do conhecimento ali também de uma receita que será apresentada. Enfim, uma diversificação de toda a programação em que todos terão a oportunidade realmente de ganharem ainda mais conhecimento dentro da sua atividade. Tá certo. Secretário, quero agradecer demais a sua presença aqui no estúdio, saber que tem essa demanda, que tem que ser atendida, né? Essas pessoas são tão importantes para nós e saber ter esse carinho, esse cuidado de poder criar essa programação que tanto o produtor quanto a família dele toda pode assistir e acompanhar de casa, inclusive. Exatamente. Convidamos a todos para que participem juntamente conosco do dia 20 a 24 de julho. Muito obrigada, viu? E olha, hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Bom dia para você aí nesse domingão ligado no AgroRecord e nas notícias do campo. E ó, fica com a gente porque às 11 horas, coladinho no AgroRecord, tem Todo Mundo Odeia o Cris, sempre com um episódio divertido para te fazer rir. Ele tentou de tudo para ficar descolado, mas o jeito é continuar sendo ele mesmo. Todo Mundo Odeia o Cris. Não podia perder essa. Hoje, 11 da manhã. E logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior, que traz os melhores filmes para começar a sua tarde. Christian Bale vai ter que encarar. Estamos em guerra. O Exterminador do Futuro, a salvação. Hoje, 1h15 da tarde, no Cine Maior. E o domingo tem que ter ele, Rodrigo Faro, talentoso, bonitão, irreverente e divertido, trazendo a Hora do Faro. Confere um pouquinho aí do que vai rolar daqui a pouco. Vai ter estilo para todos os gostos. Uma vez ícone, sempre ícone. A dona e proprietária da ginga. E a busa do fará. Imperdível que fala, né? Hora do Faro. E o domingo, espetacular. A sua revista eletrônica vem especial. A linda e goiana Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro trazem reportagens de denúncia, comportamento e um panorama dos fatos que marcaram a semana. Exclusivo. Os bastidores de uma caçada, as plantações de maconha. Como os criminosos usam terras públicas para produzir a droga que abastece traficantes brasileiros? Ciência do crime. Um assalto no Paraguai. O roubo de 700 quilos de ouro no Brasil. Como a genética conseguiu colocar o mesmo criminoso na cena desses dois assaltos milionários? Elas estão de volta. O Pantanal na quarentena fez as onças pintadas reaparecerem. A gente vai seguindo aqui com bastante cautela para tentar novos registros aí desse bichano do Pantanal. Agora, como será a experiência de ficar frente a frente com uma onça? A cidade brasileira dos arranha-céus. Nossa equipe entrou nas torres gêmeas que vão se tornar as mais altas da América Latina. Nós estamos a 280 metros de altura. Essa é a visão que vão ter os futuros moradores. E um famoso brasileiro vai morar lá no topo desse prédio. Quer saber quem é? A gente vai te contar, mas só no Domingo Espetacular. Logo depois da Hora do Faro, hein? Até lá. E para fechar bem a sua noite, se liga no Câmera Record, que traz assuntos de seu interesse com um olhar que faz toda a diferença. Câmera Record, um olhar diferente do mundo. Hoje, 11h15 da noite. É domingo. E se você não for trabalhar ou ir à igreja, fique em casa, fique com a família e fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. E uma ótima semana a todos vocês. Obrigada, dona Corujinha. E aí, você tem se especializado, apesar da pandemia, a gente tem sempre que correr atrás de conhecimento, né? Por isso agora eu vou mostrar para você a agenda de cursos de educação à distância do Senar Goiás. Olha só o que a gente tem aqui para essa semana, ó. Tem curso de formação de agentes educacionais, sistema de informações e análise econômico-financeira rural. Extremamente importante. Esses cursos são gratuitos e tem mais informações lá no ead.senargo.org.br. Esses cursos voltados para a economia e administração são extremamente importantes no campo, porque não é só ter a fazenda, né? Tem que saber administrar também para poder fazer render. Olha, nós recebemos um vídeo do Carlos Vitor, um telespectador mirim que gosta muito do AgroRecord. Ele está na chácara do avô, o senhor Luiz Carlos. Vamos ver o vídeo que ele mandou para a gente. Deixa eu ver. Oi, eu sou o Carlos Vitor. Eu estou aqui na chácara do meu avô. Olha o tanque, Tamarino, olha o tamanho. Tamarino. Olha que coisa boa. Eita, gente, mas está lindo esse pé de Tamarino. E mais bonito ainda está esse menino. Ô, gente, bota a carinha dele aí de novo, gente. O Carlos Vitor. Deixa eu falar uma coisa para ele. Carlos Vitor, deixa eu te contar. Já tinha que te contar um negócio. É a minha fruta preferida. Eu amo. Sabe por que eu gosto, Carlos? Só por causa daquela dorzinha aqui daqui, ó. Por causa do Tamarino. Beijo. Obrigada pelo vídeo. A gente gostou muito. Rapaz bonito, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou em se mudar da cidade grande para ir morar num lugar tranquilo, com muito verde? Pois é, muita gente já escolheu esse caminho e foi morar numa ecovila. Sabe como é, né? A repórter Lorena foi lá para acompanhar. Lorena Gomes, mostra para a gente o paraíso. Ai, essa tranquilidade. Quem é que não quer morar num lugar assim? Onde você pode curtir o verde, ouvir o barulho da água, o barulho dos pássaros. Em tempos de pandemia, onde a gente só se ouve falar em novo coronavírus, covid-19, fugir das aglomerações para evitar uma contaminação da doença. Tem muita gente saindo dos apartamentos menores, onde estão com as crianças e elas não podem nem brincar numa área maior e optando por lugares assim. Ou chacras, por exemplo. Essa aqui é uma ecovila. Nós estamos em Teresópolis de Goiás. Nesse espaço tem 330 lotes, mas 108 casas foram construídas. Em meio à pandemia, muita gente acabou fugindo da cidade e quem podia veio para um lugar como esse. Mas afinal, o que é uma ecovila? Essa tendência mundial que foi criada na realidade nos anos 1970, mas que agora vem atraindo cada vez mais adeptos. Eu vou conversar com o Antônio Zayek. Ele é presidente da Associação dos Moradores e já escolheu uma ecovila para morar há algum tempo. Antônio, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa ecovila. O que seria esse conceito de ecovila? Bom, na verdade, uma ecovila, a gente tem muitos conceitos do que são ecovilas, mas um conceito que sintetiza bastante é que são comunidades que impactam positivamente o ambiente. Então, a comunidade se estabelece enquanto sociedade, mas cria uma relação com a natureza de gerar cada vez mais vida em torno de si. O que diferenciaria ela de um condomínio fechado normalmente, então? Uma simples diferença que você fala assim, não, isso realmente diferencia para uma ecovila. Olha, aqui todos os ciclos se fecham. Por exemplo, a gente trata o esgoto unitariamente com fossas que a gente chama de leite de evapotranspiração. Foram plantadas 150 mil árvores nativas, né? A gente tem que vieram para cá sozinhos lobos, guaras, tamanduás, tapiti e vários outros animais que ocupam o espaço. E a gente tem normas internas, por exemplo, a gente não tem coleta de lixo. Cada um é responsável pelo seu lixo. Composta o orgânico em casa e deposita o reciclável nas baias onde vão ser direcionados para os lugares corretos. Então, assim, existem muitas diferenças entre uma ecovila e um condomínio, né? E isso parte desde o princípio de você ter uma relação com a natureza em que você vai positivar a vida. E algo que fez vocês até ganharem prêmio, né? É, a gente já teve vários prêmios, né? A fossa mesmo ganhou um prêmio em 2009 do Banco do Brasil como tecnologia social, porque é uma grande bobagem do esgoto. É você juntar o esgoto de todo mundo para pensar o que vai fazer com aquilo. E a segunda grande bobagem é jogar no rio. Então, essa forma trata biologicamente, evapora toda a água, as raízes aproveitam todo o esgoto, a fossa fica produtiva e você não tem contaminação ambiental. Tem um monte de coisa assim na ecovila, né? Que são as tecnologias baseadas na natureza que estão em impacto positivo na vida. E é o que a gente convida você agora que está em casa para conhecer um pouco melhor, um pouco mais sobre essa tendência mundial que está atraindo cada vez mais pessoas. Vamos lá? A gente vai entrar agora em uma dessas casas que está aqui na Ecovila. Essa casa foi construída em 2013, mas só agora, sete anos depois, é que a moradora, a dona dessa casa, veio morar aqui mesmo. Ela vinha todo final de semana, vinha nas férias também, mas agora ela decidiu morar nessa casa. E a gente vai conhecer um pouquinho melhor a história dela. Dona Lilian tem 75 anos, morava em Goiânia, mas agora mudou de endereço. Mora de vez aqui, né, dona Lilian? Agora eu estou aqui, estou achando ótimo estar aqui. Já tinha casa, né? Desde 2014 que eu tenho a casa aqui, mas era como a... Já pensando no futuro, né, numa idade mais avançada, as dificuldades provenientes da idade. Mas é uma coisa que me apaixona. Então, agora ficar aqui pela pandemia, está sendo assim, eu nem percebo que tem pandemia, nem tem esse pânico, né, que a gente vê nas pessoas. Tem uma vida excelente aqui. Então, a senhora comprou o lote em 2013, em 2014 a casa ficou pronta. E a senhora, a gente percebe aqui, que pensou em cada detalhe. As janelas, portas, são de vidro e a senhora consegue ver o que passa lá fora. E na realidade não passa muita coisa, mas aquela coisa das árvores, dos pássaros e a natureza mesmo, né? A natureza, os amigos, que a gente conhece todo mundo, então eles fazem caminhada, a gente vê, a gente conversa um pouco, a gente senta no banco lá fora. A integração é muito grande, sabe? A convivência, aquela convivência antiga que a gente tinha com o vizinho, aqui a gente tem. Andando pela Ecovila, a gente encontra casas das mais variadas. Essa aqui tem essa entrada maravilhosa. O morador daqui é o seu Maurício. Ele mora aqui há 13 anos, morava em Brasília, se aposentou e veio agora viver uma outra vida, uma vida bem diferente. Nessa casa aqui que ele construiu e decidiu morar, tem criação de cavalo, tem muita coisa diferente daquela vida de Brasília, né, seu Maurício? Por que você fez essa escolha assim? Eu sempre tive uma ligação muito grande com a natureza, né? E você morar numa Ecovila é uma forma de você viver integrado com a natureza. É isso que a gente queria saber. Como é que é essa integração? Porque é uma integração que não é só sua, mas é dos outros moradores da área também. Todo mundo se envolve de alguma forma com a natureza. A gente aqui, você convive com lobo-guará, siriema, tamadoá, bandeira, passa pela sua casa a todo momento, entendeu? Como aqui não tem gato e cachorro, os animais silvestres não se sentem ameaçados. Então eles andam com liberdade aqui dentro, é muito bonito. E como é que é essa história dessa sociedade que se tem com outros moradores também? Sim, todo mundo comunga a mesma ideia, a grande maioria. Então todo mundo vive de uma forma natural, né? É integrado com a natureza e de forma sustentável. Eu tenho minha horta, aqui já não usa veneno, nem adubo químico. Então os animais silvestres aqui podem conviver com a gente sem nenhum risco. E aí, por exemplo, vocês têm animais, eles são divididos também. Como é que funciona essa sociedade, digamos assim? Não, é o seguinte, como as propriedades são pequenas, a gente junta quatro, cinco pessoas e desenvolve alguma coisa. Por exemplo, nós somos seis sócios e temos duas vaquinhas gersas. Então, supre a nossa necessidade de leite, de manteiga, de queijo. E a gente ainda fornece aos vizinhos o restante, que dá muita coisa. E essa sociedade, essa comunidade que o seu Maurício fala, é isso que a gente vai ver agora. Nesse momento tem um grupo de moradores fazendo aqui um biofertilizante. Não é para vender nem nada não, é para eles mesmo. Vamos lá conferir? Olha que interessante a história dos dois. São professores de universidade em Goiânia, mas agora, de os tempos para cá, mudaram. Há seis meses o senhor veio para cá, né? É, tem seis meses que eu mudei para cá. E em vez de dar aula em universidade agora, está aprendendo um pouco sobre isso também? É, procurando aprender um pouco mais e vivendo. A minha esposa aposentou e vivendo aqui na Ecovila de forma mais desocupada da universidade. Mas ainda tem um compromisso esse ano lá. Todo mundo toma, claro, os devidos cuidados. Eles moram todos juntos em uma comunidade, não tem aglomeração. Mas tem um cuidado com as máscaras é quando a gente lembra que existe alguma coisa fora desse universo, né? Então, tem assim uma proposta muito bacana aqui, não é? De conservar o meio ambiente de forma inteligente, não é? Cuidar das siriemas, não matar cobra assim por matar, não é? Você tem que salvar ela, levar. Havia uma época em que para a universidade levava para tirar o veneno, né? Então, tem muita coisa aqui que me fez vir para cá. Minha família, meus filhos vêm para cá nas férias e é ótimo. E é esse cuidado com a natureza que o seu João está falando, que eles estão fazendo aqui nesse momento agora. Olha só. Biofertilizante. O seu Ari está fazendo ali. Vamos saber um pouquinho mais com o seu Ari. O que é isso aqui, seu Ari? Tem uma mistura imensa aqui. Poderíamos dizer que é uma macarronada para as plantas, né? É uma macarronada para as plantas? É uma macarronada para as plantas. É um alimento para as plantas. Que não tem nada de massa, né? O que é que tem aí? Aqui tem soro do leite que a gente tira aqui no nosso curralzinho, na fazendinha do Maurício. Aqui tem cinza, que é do carvão que a gente faz. Ou da churrasqueira, mas do carvão é melhor, né? Porque da churrasqueira ainda tem gordura. E daqui o senhor vai levar essa mistura toda para onde? Não, isso aqui tudo está sendo mexido para ganhar uma certa homogeneidade, né? Depois isso aqui é tampado e fica aí pelo menos 30 dias fermentando. É um processo natural de fermentação. Depois desses 30 dias, aí esse produto vai ser filtrado, vai ser coado para poder você usar em uma borrifadora e aplicar nas plantas, no pé da planta, nas folhas das plantas. Senhor Ari, e o senhor era professor em Goiânia, se aposentou e veio viver essa vida aqui, né? Você estava comentando que passava, saía do trabalho, ia para casa, via aquele apartamento, aquela movimentação da cidade, mas não queria ficar ali, né? Eu vinha dormir aqui, às 11 horas da noite eu vinha embora, deixava Goiânia e vinha para cá. Até que eu tomei a decisão junto com a minha esposa e decidimos vender o apartamento, montamos lá uma estrutura para os filhos e viemos embora. E não me arrependo, né? Acho que deveria ter vindo antes, inclusive. Então é esse o lugar que o senhor escolheu para viver? Uma das razões que me trouxe para cá foi o fato de não ter cachorro e gato, porque eu poderia ter uma convivência com a natureza mais intensa. É essa a vida que o senhor quer agora? Eu quero. Meu filho já está vindo também, já comprou um pedacinho de terra dele, já vai construir esse ano, vai começar a construir esse ano. E os meus netos também, quando pode, vem, fica aqui o tempo que for necessário. Enfim, mas é uma opção mesmo de vida. É uma lição também de vida. A gente aprende o tempo todo, por isso que é a lição. A gente aprende sempre. É, aí tem o que todos nós estamos buscando durante toda a vida, que é a questão da paz, do sossego, do equilíbrio, né? Mas morar aí também é bom acordar bem cedinho, que é para passar mais tempo à toa. Mentira, quando a gente trabalha assim, mora assim, a gente trabalha muito mais, porque tem muita coisa para fazer, mas a qualidade de vida é maravilhosa. A gente se ocupa com coisas que fazem bem para a nossa alma e para o nosso corpo também. Eu te desejo uma excelente semana. Agora eu fico de férias e volto daqui a 15 dias para acompanhar você nas notícias do Agro Record. Um beijo grande, tudo de bom, obrigada pela companhia. Tchau. Tchau.